Um dia de festas em muitas famílias do mundo, converte-se em uma tragédia na família Simango. Em circunstâncias pouco claras, cinco pessoas da mesma família morreram depois da primeira refeição durante a festa do Natal, no povoado de Macupe, distrito de Machaz, na província de Manica. Quando as mães das crianças já perceberam-se da situação, contactaram pessoas mais próximas para pedirem socorros, mas já era tarde demais. Rafael Moiana afirma ter presenciado o caso depois de ter sido solicitado para prestar socorros, mas descarta a hipótese de ter sido o caso associado a envenenamento. Aliás, Rafael herdou esta versão a partir das mães das vítimas. Namunente. . Company de sank Leaders Dois Às vezes eles muitos morreram Eleshusam que eles possam fazer Eles conseguiram fazer um nome Para os garçons de afetar Eles não estão fazendo de afetar Mas eles não estão fazendo nada Eles estão fazendo riqueira Eles estão fazendo muito Eles estão fazendo riqueira Eles estão fazendo nada Eles estão fazendo nada O insólito no distrito todo E não só, mas também para a província de Manica O que aconteceu são cinco pessoas que perderam a vida Em casos difíceis de explicar Segundo explica esta mãe que perdeu três filhos neste acontecimento Quando percebeu que as crianças sentiam mal Estas optaram em princípio recorrer à medicina tradicional Vulgo profetas Mesmo que o segundo maior hospital da província de Manica Dijiste a nove quilômetros desta família Mas eles não se esquecem de falar A gente não se esqueça de falar Como se fosse uma pessoa com uma pessoa com um Muitos anos atrás, a gente consegue fazer isso A gente não pode fazer isso A gente não pode fazer isso Muitos anos atrás, a gente não pode fazer isso O que é isso? Os homens dizem que o homem formou um pouco de coisa que falam, os homens dizem que o homem foi causada pela própria vírgula. Os homens tinham 27 anos e eles já estavam visitando vía. Os homens foram inéditos, os homens foram captados e os homens. Os homens não eram 2 anos para nós. O homem não pensava que os homens必iam seriam. Mas o homem não o homem deu de forma. Os homens começaram com ele de infestação. Os homens ainda não estavam com os homens, A partir das nossas anotações, pode se afirmar que só levaram para o hospital corpos sem vida, tal como explica o Sr. Rafael. Contactado o Sr. Diretor Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social de Machaz, José Carlos Moisés, que também participou no velório, avançou que o Hospital Distrital de Machaz confirmou a entrada de cinco corpos sem vida, tendo feito a colheita de amostras para posterior fazer a sondagem dos reais motivos desta tragédia. Realmente confirmamos, deram a entrada desses cinco corpos ontem, por volta das doze. Eram corpos sem vida e o que coube a nós foi realmente de confirmar, certificar se realmente os corpos estavam sem vida. E isso foi feito e das histórias ouvidas pelos familiares, nós como setor de saúde não tivemos muita manobra de ação porque deram a entrada já como óbito. Confirmamos os óbitos, segundo a história, percebemos nós que a história, uma suposta, um suposto envenenamento, podemos assim dizer, a olhar também pelo tempo que levou, levaram os corpos na câmara esferográfica, de ontem para hoje, mostrou num estado avançado de decomposição, que já estava com todas as barrigas bem inflamadas, o que, como nós concluímos, evidentemente que houve um envenenamento. E pronto, é de lamentar este ato, foi um ato que não abonou a ninguém, quero acreditar na sociedade civil, mesmo para este povoado de Macupe, queria dizer. E pronto, nós como setor de saúde foi simplesmente certificar os óbitos e possível. Fizemos porque chegaram já os corpos ainda quentes. Deu para fazer uma colheita de amostra de análise de sangue. A administradora do distrito de Machaze, Joana Guinda, esteve no local do velório e condenou fortemente este triste acontecimento. A administradora do distrito de Machaze, Joana Guinda, esteve no local do velório 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 do velório. Vai ser ebitado do velório do velório do velório o velório do velório do velório. Despera como esse milio, pode ser crepe. Fiquez esto para quê? Eleivat elasasternam só, haverá, bem-estar fologão fresquecut do velório do velório do velório do velório. Não atingude sa Valley, isto é para quê. instinctive para pegar o velório terribly molecular, Regardless do eso, é PRIDE eitus conhecimento do velório até o velório do velório do velório, mas watcharei para pegar O primeiro secretário da Fridimo, Emma Chaz, Albano Daniel Muiambo, também deixou palavras de conforto à família. A chave-se, a chave-se, para o ensino, amém. De referir que das vítimas, a menina mais velha tinha 18 anos e o bebê mais novo somente tinha 1 ano e 6 meses. Para Machaz News, Michael Moffat.